Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo de comprinhas de bijuterias, né? Principalmente brincos, né? Enfim, né? Eu gosto bastante, gente. Eu ando igual um burro de cigano, sabe? Toda decorada mesmo. Ai, eu amo demais. Pra mim, eu não gosto muito de comprar roupas, sabe? Mas acessórios, minha gente, e perfume. Só Jesus na causa, né? Pois bem, eu comprei algumas coisinhas e vim aqui compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que eu não comprei tudo isso aqui do dia pra noite. Bem queria, né, gente? Mas as coisas não funcionam assim. Vou começar com essa lojinha aqui da China, né? É como se fosse um mercado livre, né? Da Wish, né? E eu comprei algumas coisinhas, ó. Não chegaram todas de uma vez, foi chegando aos poucos, né? Claro. E eu vim compartilhar com vocês, né? Algumas coisinhas eu gostei, outras nem tanto, né? Então, eu adquiri três... A maioria foram brincos, né? Uma coisa que eu gosto muito. Eu adquiri três brincos desse... Desse formato aqui, ó. Olha que bonitinho. Esse é o rosinha. Pequenininho pra usar agora no inverno, né? Que a gente usa aqueles cachecóis enormes. Então, um brinquinho pequenininho. Pra mim, isso aqui é pequeno, gente. Mas olha que lindo. Né? Então, esse foi o rosinha. E eu paguei, gente... 99 centavos nesse brinquinho. Teve um dia aí de promoção, então eu quis arriscar. E chegaram direitinho, né? Esse daqui eu gostei. Aí eu adquiri o pretinho. É lindo também. Bem pra mim, isso aqui é basiquinho mesmo. Né? Olha. O pretinho. Olha, combina até com esse... Vestido de estampa de... De cortina de vó, né? Que lindo! Amei. Eu acho que eu vou colocar ele agora. Né? Então, o pretinho. Combinou demais com esse vestido. E o verdinho. Olha que coisinha mais linda esse tom de verde também. Paguei 90 e poucos centavos, né? Valores em euro. Aí, ainda nessa mesma loja, eu adquiri... Deixa eu ver aqui o que é. Ah, esse daqui também é bonitinho. Adquiri dois, desse mesmo formato. Que é esse branquinho de florzinha pra mim usar no meu próximo verão. Olha que coisa mais linda. Né? Bem delicadinho. Então, adquiri o rosinha. E o branquinho. Também é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu peguei em torno disso, né? 99 centavos. Que foi uma promoção. Que eu ganhei um cupom de desconto lá. E tava algumas peças, né? Por 99 centavos. Valores em euro. Tá bom? Aí, eu adquiri também esses anéis aqui. Que eu não gostei porque ficou grandes, né? Esse tamanho S, mas ficaram enormes. Olha, não cabe nem... Muito grande, gente. Muito grande mesmo. Até aqui ficou grande. Enfim, vem o dourado e o prateado. Então, eu vou passar pra frente, né? Porque pra mim não deu. Ainda nessa loja chinesa, eu adquiri esse colar. Que esse eu não gostei. Não sei. A flor não me encantou. Ficou bonito assim, né? Na foto, aquele zoom e tal. Ficou bonito. Mas, sei lá. Não gostei. Ele é assim, ó. Esse eu não gostei. Outra coisinha que chegou também foi esse pazinho de brinca aqui. Que eu pensava que esse daqui era enorme. Mas, não era. Olha o tamanhinho, gente. Bem lindo, né? Esse daqui eu gostei do tonzinho. Esse tonzinho de um rosa escuro, sabe? Parece vermelho, né? Mas, é muito pequenininho. Enfim, né? Esse eu gostei também. Foi nesse valor. E esse daqui foi o mais carinho que eu adquiri. Que foi 2,50 euros. Que foi esta pulseirinha, gente. Aqui, ó. Coisinha mais bonitinha. 2,50 euros. Olha. Eu amei, 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 amei. Aqui vem um perfuminho, né? Claro. Um lacinho. Vem pérolas. Vem o número 5. Aqui vem outro perfume. Aqui vem o quê? Duas pedrinhas. E aqui vem uma medalhinha. Com o número 5. Olha que coisinha mais bonita. Então, essa daqui eu amei, né? Claro. Aí, eu fui na... Como é o nome dessa loja? Eu acho que é a Rema. Né? A loja da Rema. E eu adquiri esse brinquinho aqui, ó. Coisinha mais linda. Eu paguei 6 euros. 6 euros e 99. E eu achei muito bonitinho. Bem lindão, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui ainda da... Esse daqui é uma loja que se chama New York, né? Esse daqui eu já usei. E eu amei. Olha que coisinha mais linda. Eu paguei 4 euros e 99, gente. 4 euritos e 99. E eu amei, 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 amei. E na Beskar, né? Eu adquiri esse pazinho de brinca aqui, ó. Que foi 6 euros e 99, né? Mas eu tive um descontinho nele, tá bom? Então, esse daqui eu ainda não usei. Lindo, né? Lindão, lindão, lindão. E eu adquiri também na... Esse daqui foi na Primark. Eu adquiri esses elastiquinhos aqui que vem com pérolas. Olha, gente. Vem 3. Eu paguei 1,50 euros, se eu não me engano, na Primark, tá bom? Aí, agora vamos para... Vamos para a Zara, né, gente? Eu comprei vários brincos na Zara. Lembrando que eu não comprei isso daqui do dia pra noite, né? Claro. Bem que eu queria, viu? Mas não é assim, não. Na Zara eu já tenho brincos aqui que eu já usei. Então, não tem preços, né? Mas foi em torno de 12 e o outro foi 15 euros. Não foi mais que isso. Então, eu tenho aqui os brincos que eu já utilizei, né? Já usei. Foi esses daqui, bem travacão, que eu amo. Olha, gente. Esse brinco aqui tá sendo bem vendido mesmo na Zara. Então, eu já peguei o meu, né? Mas tá sendo bem vendido mesmo esse daqui, ó. E eu amei. Não são tão pesados, né? Mas também não são levíssimos. E eu amei. Esse daqui foi em torno de... Eu acho que esse daqui foi 15 euros, né? Outro brinco que esse daqui me custou 12 euros. Esse daqui eu comprei online, porque não tinha mais nas lojas, né? Foi esse daqui. Olha esse daqui, gente. 12 euritos. 12,95, né? Então, tá aqui ele, ó. Você encontra mais online esse daqui, porque ele tá sendo também bem vendido mesmo. Outro brinco que eu adquiri na Zara foi esse daqui. Vocês dá pra perceber, né? O quanto eu amo pérolas. Então, esse daqui, ó. Olha que coisa mais... Lindo, 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 né? Agora para o inverno. Amei, né? E agora tá uma febre de pérola, gente. Uma coisa que eu sempre uso. Sai moda, entra moda. Para mim, pérola não sai de moda. Então, eu invisto muito, né? Nessas peças com pérolas, né? Eu gosto. Eu sou apaixonada. Eu adquiri esse daqui quadradinho também, ó. Lindinho. Tem um redondinho também lá, mas eu gostei mais desse. Coisinha mais linda também foi em torno de 12,95. E eu adquiri mais três essa semana, né? Como se não bastasse esses, eu adquiri mais. Eu adquiri esse daqui bem traveco. Também já usei. Esse daqui já é pesado, viu? Esse daqui eu só consegui ficar com ele quatro horinhas só. Depois me incomodou um pouco, sabe? O pezinho dele. Mas ele é assim, ó. Coisinha mais linda. Ele foi 15,95 na Zara. E é um brinco muito bonito, né, gente? Amei. Outro brinco que eu adquiri foi esse daqui, essa argolinha. Também já utilizei, ó. Eu paguei 12,95. E também é de pérolas. Coisinha mais linda. E, por fim, eu adquiri esse daqui, ó, também na Zara. E eu paguei 12,95, gente. É uma tentação, né? Principalmente essas coleções novas, né? Eu amei. Esse daqui é levinho. Bem bonito. Esse daqui eu ainda não usei. Fui só o teste, assim, tirar pra colocar na orelha. Mas, ai, eu amei, amei, amei. E eu paguei 12,95, né? Então, aqui estão as minhas comprinhas de bijuteria, né? Eu espero me controlar daqui pro final do ano. Não é difícil. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo. Tchau!